Aqui não, pico com pico E aí galera, nós viemos aqui no Trapiche Eu, o meu filhão, o tubarão O meu melhor amigo Nós vamos dar a dica de novo Que a galera tá pedindo aí Do chicotinho com duas garateias Beleza? 2 barra 0 né? Pequena? Vamos lá Simples, cabo de aço Tá? Esse é pequeno Uns 30, 40 centímetros Mas o bom é uns 60 centímetros Perdão, uns 50 centímetros Ó, então o que a gente vai fazer? Vai colocar ele aqui Certo? Descer ele até aqui embaixo E vamos dobrar Uma, duas, três, quatro Vamos colocar quatro Se fosse maior eu colocava seis Ó, passo ele por dentro Beleza? Olha aí Corto Tá feito um Beleza? Vamos colocar dois O bom é até três Quando a gente for colocar a isca Beleza? Vamos fazer o seguinte Irmão Os pescadores que gostam Lembrando que em todo canto do planeta Sempre tem um pescador Não é galera? Nós estamos aqui Oito barão Ó O que a gente vai fazer? Vamos colocar a segunda aqui Ó Tá? Olha a distância Bem curtinho Isso aqui é infalível Vou pegar a espada Ó Uma, duas, três, quatro E vamos colocar Por trás de novo Ó Aqui ó Ufa Beleza? Olha como é que ela vai ficar Ó Aqui ela vai ficar um pouquinho Tartinha A gente vai arrumar aqui ó Ó Vai ficar retinho Beleza? Olha Esquadinho de aço Aí a gente vem A gente vem com a Com o girador Ó Dá pra ver bem aí tubarão? Dá Ó A gente vai colocar aqui no girador Ó Deixar sobrando um tanto dele aqui ó E a gente vai fazer o seguinte Vamos dobrar ele aqui ó E vamos rodar Rodar Não o girador Tá? Vamos rodar Vamos girar O cabo de aço Fina Esse aqui é um Se eu não tenho ganhado Não Cinquenta Sessenta 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 é bom Ó Vou colocar aqui Aí você vai perguntar assim Eu vejo Como é que a gente vai Vai prender isso aí A gente vai Pegar o isqueiro daí Beleza? Pra soldar Esse aqui é plástico Tá? Olha Vem mais pra cá tubarão Ó A gente vai soldar O cabo de aço Tem muito vento aqui ó Tá? Não vai dar certo Vem mais pra cá tubarão Mais pra cá Ó Aqui? É Aí tá mostrando aí Beleza? Olha aqui ó Soldou Beleza? Aí a gente vai fazer o que? A gente vai colocar na linha Tá? E nesse caso aqui A gente vai fazer o seguinte A gente faz Filé Da sardinha Do charuto Porque daí a gente faz o seguinte Você não cobre o onzol Tá? O de baixo Só o de cima Você coloca preso no de cima E o onzol fica aparecendo Certo? Aí o que você vai fazer ali galera? Esse chicotinho É fantástico Ó Vai girar aqui Não aperta muito Que nem tem muita gente Que aperta muito O peixe tem que comer O peixe tem que pegar isca Né? Tem que ter emoção Que ele vai pegar isca Olha aí Olha aí Com o filézinho Como é que ficou Beleza? É isso aí ó Essa é a dica do chicote Pra pegar espada No outro peixe Embarcado E no vídeo aí já tem Já tem uma explicação do chicote Beleza? Se liga Porque tem peixe na linha Não tem tubarão? Tem Olha lá tubarão Deixa eu mostrar o tubarão aqui gente O tubarão tá me auxiliando aqui ó Ali o tubarão Que não É o tubarão tá de calça rajada Tá de butina nova E veio pegar Né tubarão Já pegou um né tubarão? Já peguei um na primeira Tubarão Mostra aí Que você pegou Na primeira Olha aí Na primeira Olha o tamanho Olha aí Que o tubarão já pegou Beleza galera? É isso aí né tubarão? Sobe ela tubarão É isso aí filhão Grande Grande Olha o espadão Olha o espadão É filhão Sobe ela tubarão E aí filhão Quem disse que não via pai? Quem disse que não via né filhão? Quem disse? É ali tá a toca do bicho E aí tubarão? E aí E aí Se inscrevendo no canal ou não? Se inscrevendo né Ô tubarão Filhão E como é que foi pego Esse peixe aí Com chicotinho é? Chicotinho De duas garateias? Duas garateias A dica tá no canal aí? Tá no canal aí Nessa pescaria? Nessa pescaria aqui Então beleza galera Dá uma olhadinha lá tá? Tem uma dica bem legal ali Com leãozinho Sem boia Sem peso na água Né filhão? Sem peso na água Tem peixe ou não tem? Tem peso aqui na linha Ali chicou? Ali chicou E o peixe tá batendo É isso aí galera Vamos lá Espera ela correr Espera ela correr Olha lá filhão Olha lá Espera ela correr um pouquinho Calma lá tubarão Neon tá correndo Pau no gato tubarão Aê Segura Pegou? É Vai que ela não tá travada ainda não Ali tubarão É Ela vai largar Ela não segurou firme Calma Vamos lá que dá pra trazer Ai solta de novo lá tubarão Solta linha lá que ela pega Solta mais linha Ô filhão Isso aí Deixa que ela vai pegar de novo Tá? E aí tubarão De novo no chicotinho tubarão? Que que deu lá tubarão Vamos ver Olha aí filhão O animal tubarão O monstro É isso aí filhão Põe pra cima Isso Deixa eu ver Cuidado aí tubarão Enrola um pouquinho a linha filhão Enrola Isso Deixa esticadinho Pisa no rabo dela Estica aqui Estica a linha Fica esticada Isso Entendeu? Uhum Olha a melhor forma de você Estica Enrola aqui Enrola Aí Isso Enrola mais Isso Pegar o espada tem que ser assim A dica é essa daí Nós vamos pegar essa espada pra comer Tá no tamanho Suporte bom Né filhão? Exato Então a ideia é o que? Olha ali ó Ele pisou no rabo da espada Certo filhão? Certo Ó Esticou o equipamento Ó Esticou o equipamento Certo? O que que acontece agora? Como ele tá pisado lá Aqui é fácil da gente tirar Beleza? Sempre com alicate né? Beleza galera? Então Fica mais uma dica aí ó Pisou no rabo da espada Esticou a linha Fica fácil da gente pegar É ou não é filhão? É Chicotinho funciona ou filha? Chicotinho funciona Então vamos dar essa dica Melhor dica né pai? É vamos dar essa dica pra rapaziada aí né? Mas tem que se inscrever no nosso canal Tem mais dica aí né tubarão? É tem mais dica vindo Beleza vamos lá Aqui não pico pico Aqui não pica pau Se você quer aventura vem pescar no litoral Nós é duro na queda Nós é mais que bagual Nós pega tuco na aré Pra irão até pintado no querido pantanal Aqui não pico pico Aqui não pica pau Se você quer aventura vem pescar no litoral Nós é duro na queda Nós é mais que bagual